Ah, viu? Beleza. 4 mais 8 já fica mais show. Aqui daria pra ver o helicóptero de lado? Não, nem de frente nem de lado. Bora lá, bora lá. Mas eu acho muitas horas de diversão nesse jogo pra pouco valor. Muito. Aí falam, pô, é, jogo antigo. Pô, jogo antigo num gráfico que tá melhor que muito jogo novo. A gente tá concluindo aqui a fase 11. Olha, com muita dor no coração que eu tô deixando você aqui. E o helicóptero bugou lá embaixo, viu? Aí fala, pô, cê não acha que vale 9 reais? Não? Eu não acho, eu acho que vale mais. Fiz um pouco de merda. Mas serve. É, só pra quem achar. Ih, Rodolfo fez merda. Se jogou na água. Eu queria me jogar na água. Eu só ia bater, ia nadar um pouco menos. Eu espero que esse helicóptero fique bugado mesmo. Eu já ia mudar pra MP5 pra poder dar tiro. Eu não posso recarregar na água, ó a merda. Bugou mesmo. Até o cara que tá na água. Se aquele outro cara que tá ali não atirar na gente, tá bom. Eu posso mudar de arma, mas eu não posso. Você tá bugado, não tá? Ah, tá. Essa parte, ela tem altas recomendações de você vai precisar de muita bala, então não gaste. O que foi que é isso? Tá certo! O meu palha precisa de muita bala, então me devolve. Está bem diferente da vez que eu joguei Estava tendo uma guerra aqui embaixo Entendeu porque aquela hora eu achei que era isso? Quem disse isso? Está certo, está tendo uma guerra e eu é que me equivoquei Ai colete lindo Eu não explodi o cara não, vou tomar dano? Eu queria que você estivesse morto Olha o fim da fase Coisa simples Olha as pintas no mapa O troço derrete o chão Olha, achei em algum lugar munição de sniper 4 mais 8 para aquele tipo de arma é... eu acho muita coisa Se você comprar esse jogo fora da promoção vai R$ 70,80 Falou com quem? Comigo? Agora eu vi um brilho Não arrepiado Olha que coisa O que é isso? Cara, eu acho bugado isso. Cê tá morto? Como é que eu vou saber se cê tá morto? Cê tá morto, filho! Tira uma foto com o papai. Coisa feia. Ah, tem binófilo de visão noturna. Ah, e a visão noturna cê pode usar junto com a arma, só que ela vai acabando a bateria. Era pra tá uma guerra muito mais guerreante aqui. Sei que merda deu. Olha, eu juro que eu não sei o que aconteceu com vocês. Acorda, filho! Acorda! Bugou tudo. Cê bugou também? Nem todo mundo tá bugado, né? Puta merda! E aí? Ah! 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 Olha... Ah! Ah! Não é sempre isso acontece não. Tenho granada, mas as granadas, tipo, do teu bolso só cabem seis granadas e eu fico... ... na medida do possível tentando racionar. Agora o bicho voltou. Dá uma raiva disso que a gente não tem certeza se voltou direito. Granada eu tenho três normais, alguma de fumaça. Vem que eu estou te ouvindo. O que que eu fiz, gente? Que louco! Eu queria saber de onde você está atirando. Tá zoonindo aqui. Tá debaixo. Acho que pegou antes da barreira. O cara está lá em cima. Não. 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 Não rolou. Porra. Olha quanta munição aí. Essa é a minha mesmo. Também. M4. M4. E... AG36. Tô andando de tocaia. Gravou. Gravei. Gravei. E se precisar é só voltar É igual granada É granada Granada na arma Quase lá Hoje a gente perde Putz 236 metros Será que rola? Será que não dá pra destruir aquela merda não? O pior é que eu não tô agachado Então Ele treme muito Caraca, eu acho bala toda Caraca, eu acho bala toda Caraca, eu acho bala toda Ah, vai pro inferno Não vou gastar mais ela não Opa Ah tá Ele também não pega mais munição que isso Já tá com 10 Não leva o pé que isso vai chegar tão longe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o prédio principal e a Valery deve estar dentro. Ops. Um escudo não vale. 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 Mas eu acho o Rocket Launcher não tão útil nesse jogo. Um escudo não vale. Val está em algum lugar dentro. Boa sorte em encontrá-lo. Boa sorte. Lembrando que se a gente quiser, antes de sair da fase, é só voltar e pegar a P90 aqui. Vamos, vamos, vamos! Não, esquece o centro de controla, já está completamente sobrevivido. Desculpe esse ruido, eu vou sair daqui. Volte, proteja os cientistas. Há um, gente. Boa, hein? Humano Scroo Feito essa merda, desde o começo eu não tinha tomado tanto tiro, idiota Antes de sair da fase, pegar a P90 Nada aqui? Tá bom Acho que vou correr para o carro mais rápido também E aí E aí E aí E aí Conseguimos o objetivo que é, dessa vez né, fechar uma fase a cada live Então vamos a cutscene Parece o Arnold Schwarzenegger E aí Então aqui começa a a próxima fase E aí E aí